Olá pra todo mundo que gosta desse vídeo. Bom, o jogo não bugou não, na verdade eu que não sei fazer as coisas né, mas vamos lá, acho que alguém já deve ter falado isso no vídeo anterior, que não deve ter adiantado nada, porque eu gravo isso aqui muito antes, mas eu percebi meio que imediatamente depois que eu gravei aquele vídeo, que eu fiquei pensando ué, eu não tentei isso, realmente era isso aqui. Vamos lá então, a gente já vai pro primeiro boss né, que pena, eu devia ter feito aquele boss lá no, eu devia ter feito o boss, é o primeiro boss? Acho que é né, eu devia, não, não, é o primeiro não mano, é o segundo, que porra é essa, eu já lutei contra o Quartic, é isso que eu tô fazendo, eu podia ter lutado contra ele no vídeo anterior né, se eu não fosse burrão, mas tudo bem, vamos lá vai, sem problema, tem que adicine aí. né, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, é quase como se eles estão vivos. Quase, exatamente como se eles estão vivos. Só pra dar aquela... Só pra quando o bicho abrir a boca a gente tá com o Cortex na mão, né, velho? Eita peste! Não é isso não que eu quero, velho. Abre a boca aí, pra mim te alimentar, velho. Caralho, Cortex! Você é bom mesmo, hein, mano? Como que você conseguiu ficar de pé no ar, velho? Aí você me ferra, né, mano? A única coisa que você poderia servir de útil é que você conseguiu falhar miseramente. Não! Ah, tá, dá pra pular essa cutscene. Acho que nem dá pra pular o bagulho. Nesse jogo tem algumas cutscenes aí, várias cutscenes que não dá pra pular. Meio ruim, né? Tirar o Cortex tá embora aí, velho. Tá. Eita porra! Por que eu sempre sou acertado por aquilo aí? Vai abrir a boca. É, não foi agora. Nossa, eu morri junto com o Cortex. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar um save aqui, que provavelmente eu não sou bom nesse jogo. Sou bem ao contrário disso, aliás. Pô, mas o jogo é fácil. Acabei de dizer que eu sou ruim, porra. Não sei se é um surdo. Não sei se é um surdo. Vamos lá. Vem a cá, velho. Lá vai de novo a mãozinha do bicho. Já que o Donkey Kong Country Return se copiou, né? Esse boss... Parece que ele copiou esse boss até. Eu sei que não é cópia, mas parece que ele copiou. Tipo, é um bicho que... O último boss dele é parecido com esse bicho aqui. Tá, vai. Faz os seus esquemas aí. Você abrir a boca, a gente se fala. Se você decidir abrir a boca, a gente fala. Vai, abre-se a boca aí. Vai, mano. Vai ficar de laser aí. Mano, você não vai me acertar. Você não vai me acertar se eu ficar correndo. Você não me acerta, velho. Essa é... Essa é a verdade, mano. Desculpa te decepcionar. Vai, cospe aí o bagulho, mano. Quero ele para mim aqui, vai. Tá quase morrendo, velho. Engraçado que o Cortex deve ter um gosto ruim pra caramba, né? Faz a estátua passar mal que começa a matar ela. Deve ser terrível, velho. Olha que o Cortex parece um queijo na cabeça dele. Deve ser um dos piores queijos que você já vai comer na sua vida. Vai, vai, para com essa palhaçada aí, mano. Fica... Fica só nessa palhaçada aí, né, mano. Vai, morreu. Morreu! Quarto que você conseguiu matar a estátua. Fica longe, velho. E essas paradas, os boss dá dano depois de já estar morto, né? Se não me engano. Acho que sim. É bom não chegar perto. Ah, nuts. As nuts? Você deu a sua melhor peça. Mas mesmo agora, o vice-versa-reversa-device é uma operação, apoiando a beleza da esta dimensão e deixando por trás o pior dos todos os mundos possíveis. Nós apenas gostamos de fazer uma merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, losers! Ei, não é o dia do dia do dia? Atenção da dimensão. Sim, sim! No oceano escuro do meu intelecto, voce o maravilhoso de um plano! Para o laboratório! Não estamos batendo ainda! O jogo está funcionando! Opa! Ah, eu morro de cair! Beleza, mano! Certíssimo o Crash do Insanity! Agora você está vivo, né mano? Vamos lá! Vamos lá que a gente vai chegar no esquema aqui! Só explodir essas porcarias por diversão mesmo e vamos embora! Vamos subir aqui! Agora a gente vai para as ilhas geladas lá, né? Acho que é a segunda parte do jogo aqui! A terceira parte é naquela escola lá dos vilão, lá dos bichos do mal! E acho que a quarta parte já é a parte final, né? Não é! Está aí o Quartax aqui! Agora você se levanta como um catedral de gênios diabólicos! Estou assustado! Mas nas mãos erradas, esse caixa de iceberg poderia fazer muito bom no mundo! Claro que só eu tenho a chave! Observe! Segue-me! Eu sei... Outro caminho! Pois é! O bicho não... o bicho não... não sabe... o caminho certo... quer dizer, o cara não sabe abrir a porta, né? porque ele esqueceu... esqueceu que ele não... Esqueceu a chave certa provavelmente, o botão certo para abrir essa porgaria, vamos lá. Essa parte do gelo eu não estou lembrado muito bem não. Na verdade em nenhum ponto do jogo eu estou lembrado muito bem, mas essa parte do gelo eu esqueci dela quase que totalmente. Então eu tenho que tomar cuidado aqui, eu não sei, lembro que tem uma batalha aqui contra o, acho que é o Kauka né, ou a máscara do mal lá. Acho que era aqui mesmo que tinha a batalha do bicho. Eita porra! É, deu muito certo a minha vida aqui. Olha só esse bagulho aqui, esse pinguim aqui é bem mais agressivo do que os pinguim do Crash 2 né, isso pode ter certeza. Essa porcaria aqui é agressiva pra caramba velho, sai correndo esses bichos aqui e esses bichos é... sai. Os morcegos satânicos também. Sai daqui velho, tomar muito cuidado. Vamos lá. Vai, espera aí velho. Bora. Ei, destruí o bagulho errado aqui né, mas tudo bem. Dá pra passar ainda o bagulho. Nossa mano, aí é sacanagem velho, vai com calma pinguim. Só porque o clube pinguim acabou, os cara quer me massacrar né. Tá achando que eu que fui o culpado velho. Tá, pega isso aqui. Finge que só porque eu não aguentei, porque o negócio é brilhante, vai dar vontade de pegar nele né. Pega tudo que brilha eu pego na mão. Puta vida, Mike vive velho. Aí foi mal controle, eu manuseei muito mal o bagulho né. O meu manuseio do bagulho é péssimo. Sabe que videogame é um negócio que eu não consigo manusear muito bem né. A minha fraqueza é o videogame. Vamos lá então. Vamos lá desse pinguim aqui, antes que ele faça besteira. Vamos fazer uma vidinha aqui. Vou pegar a vida, porque do jeito que eu tô vai acabar tudo essas vidas né. Vai. Calcula o pinguim aqui, sai fora. Oh mano. Saiu né velho. Sai daqui demônio. Morcego satanista. Lá vai, lá vem esse pingueno aqui velho. Pinguim menino. Sai perto de mim. Glória essa parada aí. Fica tranquilo. Bate aqui e vai simbora. Vamos lá velho. Da porra. Nem tinha visto mano. Aí não foi minha culpa né velho. Não tinha nem visto velho. Foi culpa da minha visão. Aliás acho que nem tava mostrando nada né. Tava atrás do bagulho, não tava não. Se tiver na frente eu sou muito burro mesmo velho. Acho que não tava não velho. O negócio tava meio embaçado ali mesmo. O negócio não tava pra... É? Não, não, não. Aqui tava pra trolar mesmo ó. Não tinha nada mostrando aqui. Ah não, tinha sim ó. Mas bem... Aí dá pra entender porque que eu não enxerguei pelo menos né. O bagulho tava meio escondido até. Não tava na maior simplicidade o negócio. E agora vai ter o Cortex mandando indireta pro Crash 4. O original. Não. 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 É, pois é, mandou aquela indireta pro Crash lá, o Cortex lá, que é o... O cara já xingou o jogo ali, não quiseram nem saber, eles zoaram o jogo mesmo, tá bom que ele mata uns bichinhos pra mim, né, mas por favor puxa a alavanca também, você podia usar suas mãos, mas tudo bem, uma pistola pode ser também. Essa não é o melhor jeito de... não ficou muito bom isso, só fui perceber depois que não ficou bom. Tudo bem, vai. Ninguém entendeu mesmo, tudo bem. Não tem problema não, acho que tá de boa. Vamos lá, vamos mandar o Cortex acompanhar aqui, né, lembrou o Cortex que nem criança, que não quer sair da casa. Eita, o cara morreu, mano. E agora, Cortex? O jogo demorou um pouquinho pra tentar que o homem tinha morrido, né, pensando lá, falou, ué, será que morreu mesmo? Mata uns bichinhos aí pra mim. Muito obrigado. Tá, jogo, eu já sei que tem que jogar o Cortex aí, velho. Vai, Cortex, pode matar morcego, eu sei que é seu hobby matar morcego, mas agora vamos embora, velho. Jogador de Pokémon também sabe matar morcego muito bem, hein. Vai, mata os bichos aí. Sei que você consegue matar os bichos. Pinguim aí não consegue sobreviver a você não, Cortex. Pega o bicho aqui, tem que lembrar de ficar arremessando ele, né, não pode ficar só com ele na mão. Levar o bicho só na mãozinha aqui, o cara morre. Toma aí. Caralho, Cortex, você sempre morre, mano. O que que eu faço com a sua pessoa, velho? Por que que esse cano foi insta-kill? Tava tão quente assim? Acho que tem que deixar o Cortex pra trás, velho, porque o imbecil tá falecendo. Tá dando certo, eu tenho que proteger ele daquele pinguim lá. Beleza, Cortex, obrigado por tentar me ajudar, mas... Paca os pinguim aí. Cara, o que você tá fazendo, mano? Os pinguim se mataram, velho, WTF? O que foi isso? Caraca, eu não entendi foi nada, mano. Os pinguim conseguiram se matar ali. Os pinguim suicida. Que parada foi essa, velho? Mano, dá uma virada na câmera aí. Cortex, vai lá, mano. Pode matar o bicho. Caramba, Cortex, mas você... Como que você consegue azarar meu esquema todo assim, velho? Como é que tu faz isso, mano? É algum poder especial que você tem? Você conseguiu azarar todo meu esquema, velho? O cara consegue azarar tudo, velho. Vai, velho. Faça o bagulho aí, mano. Vai, abre o caminho para mim. O cara tá me azarando demais, mano. Vem cá. Vem cá. Vem cá, demônio. Vamo lá. O problema é que eu não tô sabendo como é que eu faço pra esse bicho sobreviver, velho. O bicho morre toda hora. Sempre acaba morrendo. Tá, mano. O que eu faço com esse pinguim aqui, velho? Caralho, mano. Essa porra tá me azarando, mano. Que porra é essa, amigo? Agora não sei se ele que morreu ou fui eu que morri, né? Tá, só se eu jogar o bicho pra longe pra caramba naquela parte ali, velho. De algum jeito. Esse cara tá me azarando, velho. Vem cá, demônio. Mata esses bichos aí. Pega esse bicho aqui e corre. Manda ver o bagulho, velho. Ah, mano. Aí você me azara demais, né? Seu queijo ralado de bosta. Porra, é a última vez, mano. Última vez não, porque essa daqui deu errado demais. Mas se esse filho da puta me azarar de novo vou acabar por aqui mesmo e foda-se. Ahn, ô caralho. Vai, mano. Tá, vai. Foda-se. Dá um save aqui mesmo. Foda-se. Pô, eu não tenho tempo todo o tempo do mundo pra ficar tentando várias vezes até eu conseguir, mano. Dá save mesmo, foda-se. Foda-se. Caralho, ficou um esquema todo aqui, velho. Fusão, morreu, velho. Não, tá vivo ainda. Vai. A hora de passar, gente, que é o mais importante, né, cara. Vai, mano. Pior que esse jogo aqui devia ser o Crash da Crash, né, mano. É a Crash, né. Tem que levar o cara como se fosse criancinha, mano. Vai. Vai, vai-se embora, mano. Não perde tempo, não, velho. Não sei nem se eu vou cortar os bagulho que eu morri, porque... Sei lá, preguiça. É nessa parte aqui que bugava pra caramba nas outras versões do emulador, os gráficos ficavam bugadão, né. O bagulho é... O emulador, por algum motivo, ele achava que a sombra do Crash tava lá na frente, ao invés de estar embaixo dele. Aí, nossa, era um bagulho bugadão, velho. Tá. Dá um salve aqui que, realmente, não quero ficar morrendo aí tendo que voltar todo tempo mesmo. Ainda bem. Foda-se, vai. Faz o bagulho aí. Pelo menos agora eu já sei de onde que eu vou morrer. Vou usar um save. Salve aí. Opa. Aí, ó. Tá bem. Não tenho tempo pra ficar voltando. Vai. Isso aqui é vídeo? Teria que editar depois. Então tá... Não é muito bom, né, velho. Ficar repetindo a mesma parada vinte vezes. Aí, vai acordar o Aku-Aku agora, o Uka-Uka. É isso aí. O cara tava congelado lá desde o Crash 4 antigo. Não do novo. Novo. Free! Again! Mighty Uka-Uka! Quem me derrubou? Quem me derrubou? Quem me derrubou? Meu, meu! Pode ser? Crash e Cortex? Quem me derrubou? Quem me derrubou? Quem me derrubou? Quem me derrubou? Agora vai ver a batalha do Uka-Uka mesmo. Tem que matar esse demônio aí. Tá. Dá um salve aí, velho. Tem que fazer o bicho ativar o bagulho, né? Era isso mesmo? Coisa assim. É, é isso aí mesmo. Não, não. Já entendi melhor o que tem que fazer, velho. Vem a Kaka, Cortex. Vai, mano. Não, não dá pra ele ir mais pra aquela manivela. Pode voltar pra cá, velho. Mas era pra não morrer, né, mano? Vai lá. Aí, vai pegar fogo tudo agora. Queima o corpo dele. Esses batalhas de bola do Twinside são bem interessantes, né? Elas sabem utilizar bem das mecânicas até. Mais do que os outros Crash, eu acho. Apesar de elas não serem todas muito louconas, né? Funciona. Uka, Uka. Espera. Um maluco, maior do que mesmo o seu, tenta destruir esse mundo. Não! Esse é o meu trabalho. Divide-se, nós somos apenas duas mascas magicas. Seja-me. E juntos nós vamos derrotar essa infestação maluco. Eu gosto de desafio. Eu acerto. Isso deveria ser divertido. Os irmãos Akku, Uka, juntos novamente. Aqui. Bom, beleza. Tá aí, matamos o cara lá. Matamos entre aspas, né? Na verdade, só tiramos o corpo dele. Mas agora tá... Já tudo bem. Tudo voltado ao normal. Então é isso aí. Vou dar um salva aqui. E é isso aí. Vou deixando este vídeo por aqui. É isso aí. Obrigado no Castillo. Falou-se-fui. E aí